A CIDADE NO BRASIL Será que nunca vão acertar o meu nariz? Foi um dia mágico e tudo correu conforme o planejado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha, hoje é tipo o dia mais importante da minha vida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O melhor dia é minha vida! A CIDADE NO BRASIL 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 Caros amigos, estamos aqui reunidos para celebrar a união de Rapunzel e José em matrimônio. Todos viverão juntos como um marido e mulher em completa harmonia. As alianças, por favor? A CIDADE NO BRASIL 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 Uma garotinha saudável, uma princesa nasceu. A CIDADE NO BRASIL 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 I love the way you're living Cause you're so genuine You got that something special Didn't you know I just need you 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 Met you when I was a little nappy hay boy And I never put down my alto saxophone Won't jump it down on the boulevard I couldn't wait to blow my own horn It ain't wrong for you to play alone Playing this song till you die Come on, come on Eu não te conheço E nem sei como acabei te encontrando Mas poderia te dizer E aí Como é que vai? Alguma coisa te trouxe aqui Flynn Rider Chame do que quiser Acaso Destino Cavalo Então eu decidi confiar em você Decisão horrorosa Tá legal Escuta Eu não queria conversar por lá Mas você não me dá escolha Aqui vai o biquinho When I was a little country boy And I never put down that pork chop and salt And we fell in love on the boulevard If you was Jenny, I guess I was for a run It ain't wrong for you to sing along Singing this song till you die In this world with a lot of problems All we need is a little love Thank you, thank you Oh, you make me thank you Thank you for your love That's all right We done a lot of living We working overtime Don't need another million Don't need another million You got the gold mine I love the way you're living Cause you're so genuine You got the something special Didn't you know I just need you You, 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 you I need you Yeah, you, yeah You, oh, you, you, you Yeah, baby Uh, uh, uh Tico feliz em dizer que depois de muitos anos pedindo, pedindo, pedindo Eu finalmente disse sim José Tá legal O pedido foi meu E estamos vivendo felizes pra sempre É, estamos sim